Salve, salve, galera! Color Plays na área, bem-vindo para mais um vídeo. Episódio de... Episódio não! Mais uma corridinha de GTA V que estou jogando com o King. Salve, salve, galera! Aqui na Mega Rampa. Hoje, rapaziada, é uma Mega Rampa. No começo do canal, né, lançar uma Mega Rampa faz muito tempo, né, King? Faz, hein, faz. Essa era top, hein? Foi épico, foi épico. Então, rapaziada, estou jogando só eu com o King essa. Não acham muito os jogadores, né, King? Está complicado, está complicado. Bora lá, mano! Conseguiu aí? Bora lá, bora lá. Já confirmei aqui. Não confirmou não, parceiro? Confirmei sim, mas... Aí, mano, acho que só teve três carros para nós escolher, não foi? Sim. Ah, foi um Klingual? Eu estou com uma SUV aqui, mano. É, que é a Rebla. É, o mesmo carro, mano. Estou louco, mano. Por que você copiou o meu carro, mano? Que espírito. Eu peguei. Você não pegou, não, né? Peguei sim. Pegou? Nossa, mano. Aqui vai ser louco, hein? O cara já pegou muito... Não, você fez de propósito, mano. Você fez de propósito. Não é K.O. Rapaziada, mano. É para dar uma emoção, cara. É, para dar uma emoção, mano. Você está certo, mano. E aí, mano? E aí? Ui, rapaziada. Que isso, mano? Que isso? Mano, eu acho que é um bate e volta, mano. É, mano. Ah, ó, louco, mano. Ó, louco, mano. Vim desgovernado, velho. Foi mal. Bate e volta. Achei que era para bater. Foi mal. Ô, louco, mano. Você vacilou, hein. Sorte que não tirou da neve da pista, mano. Braba, eu caí. Ah, você... Eu já imaginei que ia cair, mano. Rapaziada, não esquece de deixar o like. Né, King? Já chega de voadora no like aí. Se inscreve aí se não for inscrito. Você não tem conta. Por que não é que fez? Teve sorte, né? De cair certinho. Eu? Você está falando de mim? Sim. Por que eu tive sorte de cair certinho? É um bate e volta mesmo? Ou parkour? É, é um bate e volta, mano. Eu já cheguei aqui. Está subindo de volta? Aham. Você pegou a jato, mano, para subir. Ó, vou passar aí pelo você, ó. Ó você aí, ó. Ó você aí, ó. Eita pig, rapaziada. Olha o King aí, ó. Eita. Você é louco, mano. Não é, rapaziada? Vamos passar aqui de arrasante. Só boa, só boa. E aí, mano? Qual carro será que vai ser? Tipo assim, o primeiro, mano, é um SUV, né, mano? É mais fácil, né? Agora eu peguei um carrinho rebaixado, mano. Eu acho que vai ser mais ouço. Rapaziada, vamos tentar aí no Speedzão, mano. Foi. Lancei o Speed, King. Foi com tudo, mano. Estou capotando aqui. Boa, no finalzinho. Nossa, rapaziada. Não tem jeito, mano. O Speedz é muito foda, mano. Você tem que descer na manha, né, King? Tem que ser na manha. Eu tentei descer no Speedz. E depois, por isso que eu falei que a gente teve sorte. Sim, mano. Aí não tem jeito, mano. Speed. Nossa, rapaziada. Agora vai, agora vai. Ixi. Nossa, rapaziada. King, parece que eu vou conseguir no Speed, mano. Nossa. Nossa, King. Tipo assim. Nossa, King. Se eu não explodi, mano. Nossa, Guiseira. Conseguiu? Eu consegui, mano. Tipo, não cheguei. Não cheguei ainda. Mas tive o controle do carro. Vou tentar, vou tentar também. Pulei aqui só. Mano, tipo assim. Eu pegava a rampinha certinho e embalava de novo, tá ligado? Aham. Nossa. Capotei no meio aqui. Consegui. Nossa, também consegui. Conseguiu? Consegui. Tô no finalzinho já do zero. Vim no Speed. Tá pega, mano. Nossa, tá no finalzinho. É um monstro, hein, mano. E é o King, rapaziada. É o King. Você tá maluco. Vim no Speed, hein. Nossa, virou, mano. Tá virado. Conseguiu? Consegui segurar aqui. E agora eu vou chegar aqui no final. Boa, boa, boa. Nossa, mano. Você ganhou vantagem, Vinícius. Nossa, rapaziada. Ué, essa jata é rápido pra caramba, mano. Gosta muito, né? Você tá maluco. Ó, pessoal. A Lamborghini agora, hein. Você tá louco. Vixe, ela. Mano, a Lamborghini. Pior que parece que ela anda menos que esse, mano. Vai tentar no Speed? Ah, eu vou tentar, mano. Não sei, mano. Não sei. Ah, bata aí, mano. Bata aí. Bati no... Eu tentei bater no C, mas eu bati no... Joga numa coisa aqui. Que boa. Eu pensei que você ia bater, mano. Eu tentei, só que... Não deu certo. Ah, mano. Eu nem sei se ela não foi no Speed, viu, mano. Ah, eu fui no Speed Speed agora. Eita, pega. Ui. Nossa, mano. O carro é muito rebaixado. Ele travou na rampa, mano. Deu sorte. Deu sorte. É, não. Eu tive sorte, mano. Você tá maluco. O jato é muito rápido. Esse jato é, mano. Não tem, mano. Você já tem que pegar o outro carro e reiniciar, né? Você consegue pousar pra pegar o carro. Eu consigo, mano. Eu nem reinicio, mano. Tá. Foi no Speed também. Vixi. Eu fui, mano. Fui no... Fui de first, mano. Eu fui de first. Sem caô. Ó, ó, ó. Tá pega. O King Jera desceu no rasgo, mano. Foi. Foi, mano. Deu certo? Consegui controlar. Ah, não. No final. Nossa, mano. Agora eu não tive jeito, mano. Eu caí. Não explode. Não explode. Não explode. Não explode. Não. 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 Consegui. 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 Agora só o finalzinho que é ir na maciota pra não vacilar. Sim, mano. Tá ligado. Mano, agora é um caminhão, mano. Será que dá, mano? Será que é suave? Consegui. Pegar o... Nossa, quer dizer. Vixi, rapaziada. Você já até mais na boa. Nossa, você já tá no final, já. Já era, mano. Cai. Mano, esse caminhão é foda, hein, mano. Ele quica muito, tá ligado? Ele é aqueles altos. Sim, sim, sim. Imagina se vim com o caminhão monstro, cara. Tipo, aquele prancha, mano. Ou aquele... O caminhão... Acho que não consegue se equilibrar, mano. Com aquele monstro lá. Nossa, esse aqui é muito alto, hein. Esse é, mano. Nossa, rapaziada. Olha isso, mano. Nossa, o Maduro, que ele também é lentão, né? Ele é, mano. Ele é mais lentinho. Nossa, eu não passei de first nesse aqui, não, mano. Tá louco. Mas agora... Agora se pá, eu vou chegar. Consegui controlar ele aqui. No finalzinho. Cuidado. Tá no final. Tá no final, mano. Tá no final. Ó, o final é cheio de rampa, assim. Um do próximo da outra, viu? No começo aqui, eu caí bem no meio, no espírito, tá ligado? Tô ligado. Bem no meio, daí já mandou pro outro lado, já era. Mais, foi, 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 foi. E aí? Suave? Não. Nossa, caiu. Eu falei pra você, mano. É ruim esse, né, mano? Esse é foda. Ô, eu não curti esse, não, mano. Nossa, mano. Ô, é longo pra caramba, galera, essa corrida, hein, King? Nossa, quase bati no cê, mano. Cê é louco. Quase. Rapaziada, olha esse carro aqui, mano. Cê tá maluco. Ó, vou dar um, dar um dibre aqui no Kingzera, ó. Ó, King, tamo chegando aí, mano. Foguetão, hein? Nossa, rapaziada. Nossa senhora. Já era. Acho que agora também deu ruim pra mim, hein. Ô, explodiu, mano. Rapaziada, essa foi fatality, mano. Nossa, ô, eu perdi cinco conto, mano. Sem cão, porque meu carro explodiu. Vai, Kingzera. Ih, Kingzera, já travou, mano. Já travou, mano. Não, não entendi agora. Na rampa, mano. Vixe, rapaziada. Pô, quando o carro fica de lado, mano, é foda, né? O carro é fácil ainda, controlador. Esse caminhão aqui, mano. Ah, não, esse caminhão eu nem controlou. Nossa, rapaziada. Nossa, Kingzera. Consegui, mano. Nossa, rapaziada. Essa eu me tem muito, mano. Essa eu me tem demais, mano. Cê tá maluco. Ó, louco, mano. Travou aí, mano. Ó, agora tá vindo, agora tá vindo. Vai na maciota, mano. Vai na maciota. Eita, pega. Eita, pega. Ou o Kingzera vai cair, mano. Eita, conseguiu. Caramba, Kingzera. Essa foi boa, hein? Cê tá maluco. Cê tá maluco. Cê foi... Passou nada. Passeado, cê tá maluco. Passeado, cê tá maluco. Não passou nada. Não passou nada, mano. Na rampinha ali não passava nada, velho. Nossa, agora eu tô com um carro militar, mano. Ele é alto também. Só que ele é muito lento, mano. Deve ser o mais lento que nós pegamos até agora. É esse aqui, mano. Consegui, consegui, consegui. Já chegou aí? Vamos se controlar aqui. Cê tá no 14? Eu tô no 16. Loco. Ah, é. Tá certo. É que o jato... É conta 1 também. Nossa senhora. Eu pensei... Pessoal, eu pensei que por conta do carro ser militar, ele não ia explodir, mano. Tipo, eu se joguei de lado mesmo. Eu falei, não, o carro é militar e tal, mano. Ele não vai explodir. Nada, mano. Explodiu. Uma maldade. Caí no rebaixadinho e tô. Esse daí é suave, mano. Eu vou no speed, hein, mano. Esse daí é suave. Vou até... Ah, caí no meio. Que azar, mano. Bati bem no... Bem na rampa do canto. Olha o King na maréia de azar. Aquela ali, eu tive sorte, hein. Segurou no fininho, velho. Não, aquela você teve, mano. Ui, ui. Nossa, rapaziada. Deu certo, deu certo. Nossa, mano. Eu pensei que eu ia explodir, mano. Você tá maluco. Nossa, de novo. Nossa, tô vendo, mano. Tô vendo, mano. Tô vendo. Ó o C aí, ó o C aí, ó o C aí. Vai, Kinga. Vai, Kinga. Ó, vermelhão, hein, mano. Top de buzeira, mano. Pegou... Pegou a baixa do carro, velho. Aham. Nossa, agora é a moto. Nossa, que imitada. Ó, agora é a moto, Kinga. Abate, mano. Top, hein. Ah, a buzeira no finalzinho. Ele tava girando, girando. Caiu, mano. Consegui. Mano, será que a moto é mais difícil, mano? Não sei. Fica mais suado. Não sei. Aí, pessoal. Tô tentando jogar pro lado... Eita, pega. Nossa, mano. Eu voei muito alto aqui, mano. A moto pra quem... Tá muito, muito longe. Mano, a moto pra quem manja, mano. Dá pra sair voando, tá ligado? Sim, sim. Aquele bugzinho que os caras pegam a moto, né? Mas, no caso... Eu ganhei uma corrida, você lembra? Com esse bug. Mas só que eu não tenho muita prática com ele, mano. Não tenho habilidades. É verdade. A mais longa do canal, né? É, se pá, é essa mesmo. Ó, ó. Você tá com essa ainda, mano? Eu voscilei no final. Tô louco, mano. Nossa, rapaziada. Vixi. Agora é o novo Corvette. Na vida real. Dei dentro, rapaziada. Dei dentro. O cara... A Rockstar não tem nem como falar que ela não... Que ela não copiou. Mano, e ela colocou o nome aí de coquete, mano. Além dela deixar idêntico o design, ela colocou o coquete. Será que não foi em parceria, não? Não, mano. Pode ser tão idêntico assim. Ah, se fosse, eu acho que ela colocaria, mano, o nome, né? Vai lá, mano. Acho que ela curtiu demais o design e lançou assim. Nossa, quase no finalzinho, hein? Quase deu ruim. E eu pensando que deu ruim. Já comemorando aqui. Ai, rapaziada. Errei. Nossa senhora. Nossa senhora. Já era, mano. Nossa! Nice! Nice! Nossa, mano. Você não explodiu? Não explodi. Tá pega. Você é forte, hein, mano? Ah, mano. Mas aí eu voei, mano. Mano, não é muito... Nossa, rapaziada. Nossa, esse jato é muito rápido, mano. Esse é, mano. Você tá maluco. É passeio, chegou, hein? Nossa, mano. Esse daqui é muito foda, mano. Ele parece um sabão, mano. Na pista. Ele não para, mano. Você tá maluco. Rapaziada, bora que bora, mano. Bora que bora. Olha. Vai certinho na rampa, não. Vai, coquete. Vai, coquete. Tive que reiniciar, cara. O jato passou muito. Vai, coquete. Vai, coquete. Vai, coquete. Olha o quinhizeiro ali, mano. Ah, ela tava muito baixa. Nossa, mano. Esse coquete é horrível, mano. Vai, coquete. Vai, coquete. Por isso que eu não coloco o nome do carro oficial, mano. Muito ruim ali. Carro militar, carro militar. Ah, é suave, mano. Nossa, rapaziada. Se eu explodir aqui, mano. Nossa, certinho, mano. De first também. Nossa, rapaziada. Olha a cor desse carro, mano. Nossa, é muito bonito, mano. No interior desse carro. Já era, já era, já era. Se bora, bebê. Se bora, comba. Nossa, tive muita sorte. Nossa, tô te vendo, mano. Tô te vendo, tô te vendo. Ah, quase que, quase, mano. Cara, tive muita sorte. A arma do carro aqui ajudou demais, velho. Eu ia cair claramente pra fora. A arma salvou demais, galera. Eu não curti, mano. Eu não curti esse carro, não, mano. Ele era muito lento, né, mano? Ai. Ai, pessoal. Esse parece ser a réplica de um Lancer modelo antigo. Ah, no finalzinho. Nossa. Nossa, sim. Hora, mano. Altas mitos. Dura desses carros. Ixi. Dura desses carros altos que é uma batidinha que você tem que lijar. Olha lá. Ele vai longe, né, mano? Próximo carro. Fala aí, Kim. O que tá falando aí, mano? A moto é... Nossa, ela é... Ô, King. Ô, King. Para aí, para aí, rapidão. Sem caô, sem caô. Olha o carro que tá aqui, mano. O que você te lembra? Ó. Não, não pode falar. Não pode falar, mano. Rapaziada. Esse aí é... Ainda não saiu no canal. Então, a gente nem vai contar spoiler, né, King? Não pode. Não pode. Não pode contar, né? Não pode. Mas, rapaziada, vai vir um... Um vídeo top sobre esse carro aí pra vocês, rapaziada. Então, fica ligado. Bora lá, rapaziada. Tô tendo que dar uma corte, mano. Muita sorte com a moto. Passou? Passei só daquela... Tipo, eu caía certinho nas rampinhas, tá ligado? Sim, mano. Retinho e rampava, cada vez mais longe. Tive muita sorte agora com a moto. Bravo, brabo. Acho que eu vou pegar o Corvette agora, não é? Nossa, não lembro, mano. Aí, rapaziada. Último carro pra finalizar. Aí, King. Último carro é o carro do começo, mano. Já era, esquece. Eu tô croquete, igual diz você. Coquete, coquete. Croquete é bem horrível mesmo, hein? O croquete, o coquete, mano, é um... É um chocolate de morango, não é, mano? Sem caô, sem caô, não é não? Rapaziada, pesquisa aí, pesquisa aí. Se pá é, mano. Tá pega. Falando alegria. Na rampa é foda. Mano, a roda da alegria tá aqui, mano. Roda da alegria. Nossa, rapaziada. Nossa. Vai cair, vai cair. Nossa, rapaziada. Foi quase, hein? Eita, pê! Nossa, mano. Eu tive muita sorte ali, mano. Você é louco. Já vai finalizar aí? Já, já, já. Eu vou finalizar. Rapaziada, o vídeo ficou aqui longo. Eu não imaginava que essa corrida ia ser tão grande. Bora deixar o King levar um NC suave na night, rapaziada. Faz tempo que ele não leva, quer dizer, os últimos vídeos ele levou também. É brincadeiras à parte. King, dá suas despedidas. Valeu, galera. Falou. Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado pra quem assistiu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!